E vamos aqui com o Genshin Impact, aqui novo personagem Vamos fazer uma oração, vamos ver se eu pego a barba Olha, não, 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 só Disque de novo Genshin Impact Genshin Impact Seja bem-vinda Seja bem-vinda, Bárbara Bem-vinda ao grupo, eu ia ficar triste se ela não vir Vamos aí, agora vamos aqui Com certeza nós podemos E aí Tietchanetti, tietchanetti, tietchanetti oito A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o furo? O que é o fairy? O que é o fairy? Ah, nice coins. Nice. For the wicked Is there a good thing? It's quite a good thing With the same Any other things I can't do I can't do It's a good thing I can do It's a good thing I can do I can do I can do A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tem mais algum? Tchau. 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 O decreto! Não há restos para o Wicked! Tchau, tchau. Oz, reveal thyself. Tchau, tchau. 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 Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.